Quem é que nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Ouvi a torcida toda gritar o seu nome em um templo do futebol como o Maracanã. Agora imagina que além do seu sonho de ser jogador, você percebe que todos à sua volta admiram seu talento, sua capacidade de driblar, seu estilo de jogo e tudo que você pode se tornar. Bom, todo esse brilho em volta do jogador pode ser combustível para que ele alcance o estrelato e se torne um grande jogador profissional. Mas em alguns casos isso pode ser altamente danoso. E foi assim que aconteceu com o Negueba. Cria do Flamengo, muito se esperava do jogador. Mas o destino foi bem diferente com o Negueba. Afinal, que fim levou o Negueba? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já sabe né amigão? Se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG. E na 1xbet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Guilherme Ferreira Pinto, mais conhecido como Negueba, nasceu no Rio de Janeiro em abril de 1992. Jogadão de futebol de salão, o Negueba passou pelo Jaco Arepaguá Tênis Clube e pelo GQA Yate Clube antes de chegar para reforçar as divisões de base do futebol de campo do Flamengo, como grande aposta do Rubro Negro. Ficou 10 anos nas categorias de base do Mengão. Sempre muito habilidoso, tido como grande promessa. Driblava muito, era quase imparável no 1x1. Em 2011, o Luxemburgo lançou o jovem talento no time principal. E ele recebeu o apoio de jogadores experientes, como o capitão Léo Moura, depois dele ter brilhado com o Flamengo na Copa São Paulo de Juniores, levando a equipe carioca ao título e sendo o grande destaque da competição. O Negueba, no entanto, nunca foi o jogador que o Flamengo esperava. Oscilou demais no Rubro Negro Carioca, sem nunca conseguir fazer três partidas boas em sequência. O futebol profissional, afinal, tem um nível completamente diferente das categorias de base. O Negueba chegou a recusar uma proposta do Sporting de Portugal para seguir no Flamengo, onde a torcida ainda esperava uma evolução do jogador. Coisa que nunca aconteceu no Flamengo, a bem da verdade. Depois de recusar um empréstimo ao Havaí, o Negueba acabou acertando sua ida também por empréstimo ao São Paulo, onde se machucou e ficou um longo tempo fora do time. Quando ele estreou, não encantou nem um pouco. Foi negociado com o Curitiba, onde até teve alguns lampejos, mas sem nada de extraordinário. Foi durante o mau momento que ele estava no Curitiba que o Negueba se viu exposto nas redes sociais pela própria esposa. Pois é, ela foi às redes sociais e disse que o mau rendimento dele desde os tempos de Flamengo devia ao excesso do consumo de bebida alcoólica, que ele estava sempre bebendo e por isso não conseguia render em campo. E olha, isso caiu como bomba para o Negueba e sua carreira. Bom, e para um atleta de alto nível, por mais que ele tenha habilidade, o consumo de bebida alcoólica dificilmente permite que ele atinja seu potencial máximo em campo. Depois disso, o Negueba passou por Grêmio, Atlético Rui Aniense, Ponte Preta e Londrina, onde disputou a Série B e teve até bons momentos com o Clube do Paraná. Bons momentos esses que deram a ele nova chance na carreira. O Negueba em 2018 foi contratado pelo Guienongman FC, time da Coreia do Sul. O time chegou a ser rebaixado para a segunda divisão lá da Coreia do Sul. Portanto, já voltou para a primeira divisão e o Negueba foi muito bem no clube, tá? Depois, se transferiu para o Ikeon United, onde viveu o grande momento e reencontrou o seu espaço no futebol. Em 2022, voltou ao Brasil, jogou pelo Criciúma e depois voltou para o futebol asiático, jogando pelo Port FC, onde ele atua até hoje. Até hoje, é comum a gente ver alguém, enfim, dando risada, tirando sarro do quanto o Negueba decepcionou no futebol profissional. Mas é preciso lembrar que não é fácil ser um jogador de futebol de alto nível, e mesmo que seja num futebol sem tanta visibilidade aqui no Brasil, é muito bom saber que o Negueba reencontrou o seu espaço no futebol e conseguiu ser feliz fazendo aquilo que ele ama, que é jogar bola. Muito massa, né? Que apesar de todo o folclore que cerca o jogador, ele conseguiu se firmar, encontrar o seu espaço na bola e, enfim, tá feliz fazendo o que gosta. Mas eu te pergunto, no momento que vivemos de tantas deficiências técnicas, O Negueba não teria espaço em alguns anos do futebol brasileiro para encerrar a carreira? Teria vaga no seu time se ele tivesse focado? Deixa aqui nos comentários. E ó, não esquece também do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.